Como minha mensageira lhe animada, minha mãe Nesta casa apaixonada, a história que eu me escrevi Liga pra minha querida, que eu falava o que eu pedi Que me perdi, que eu trouxeram o que eu vou pedir Como a vida da família, desviado em que apareça Antes que me enriqueça, como o respeito Se trouxer boas notícias, esta só me torne E se não vou te ver, sei que não vou crer Quando é a vida que anda, vai lá